Se você é a vida, pode parecer um porto além de mim Coração sangrando, caminhos do sol no fim Nada resta, mas o fruto que se tem é o bastante pra querer Um minuto além do que eu posso andar com você Te amo e o tempo não varreu isto de mim Por isso estou partido e tão forte assim O amor fez parte de tudo o que nos guiou Da inocência cega, do risco das palavras e até Do risco da palavra amor Nada resta, mas o fruto que se tem é o bastante pra querer Um minuto além do que eu posso andar com você Te amo e o tempo não varreu isto de mim Por isso estou partido e tão forte assim O amor fez parte de tudo o que nos guiou Da inocência cega, do risco das palavras e até Do risco da palavra amor O amor faz parte de tudo o que nos guiou O amor faz parte de tudo o que nos guiou O amor faz parte de tudo o que nos guiou O amor faz parte de tudo o que nos guiou O amor faz parte de tudo o que nos guiou